Esse espaço, gente, é um espaço que vai ser a central dos nossos partidos, né? Qual vai ser o objetivo? Nós vamos conversar com os nossos pré-candidatos, vamos fazer filiações, vamos ter... esse espaço está disponível não só pra nós, como pra outras pessoas também. Eu até me permito antecipar uma credencial, sou professor, e vou convidar os nossos pré-candidatos a vereador, ou edil, como alguns gostam de falar, pra que eles venham saber quais são as verdadeiras funções do vereador, pra nós, no nosso time, a gente ter gente qualificada, pra que a gente não ouça promessas de campanha, como um vereador prometeu que vai pavimentar uma rua, né? Ele pode, no máximo, fazer uma indicação pro eventual prefeito pavimentar uma rua, etc. A função preponderante do vereador, que é a função fiscalizatória, né? Além da legislativa, então a gente vai tentar segmentar bastante esses conceitos, regras eleitorais, o que pode, o que não pode, e aqui eu acho que o espaço serve pra isso. Nós estamos hoje com o PDT e o PMN, existe um universo paralelo, que é o universo político, né? Hoje o tempo não é igual ao nosso, eles deixam tudo pra última hora, mas nós estamos conversando com mais três partidos, né? Que devem vir para nós, mas eu acho que de concreto a gente só anuncia quando eles estiverem conosco, né? Tá muito bem, a conversa tá num tom bastante adiantado, assim que eles virem eu vou dar publicidade, eles vão fazer parte no card de partidos aqui na entrada, né? Então esse espaço é feito pra isso, pra que a gente possa conversar, pra que a gente possa estar junto, pra que a gente possa estreitar. Por quê? Nessa caminhada, que eu imprimo que pareça, a gente tem muitos desafios, né? Cada um de vocês, quando alguém falar que não conhece o Beto Marreco, eu vou disponibilizar meu telefone, me liga que eu vou. Cadê o Cacá? Cadê o Cacá? O Cacá tá lá no fundo. Ele me ligou outro dia e falou assim, Beto, tô aqui no Santa Rita, tem uma família que não te conhece. Vamos marcar um dia, não é isso, Cacá? Não foi isso? Tá certo? Ou tô falando mentira? Tá certinho? Vamos marcar um dia pra eles te conhecerem? Ele falou assim, você tá com a família aí agora? Tô. Peraí, me dá dez minutos que eu tô aí. Em quinze minutos que eu tava lá. Correto, Cacá? Então, cara, quem não conhece o Beto Marreco, pode me chamar que eu vou. Eu preciso ser conhecido. E o meu grande ativo é a fala. Eu não vou ter cargo pra distribuir. Acho que negociar cargo, nesse momento, é uma coisa absolutamente inapropriada. O cargo tem que ser preenchido por competência. Claro que se as pessoas que estão no grupo são competentes, podem e devem ser aproveitadas. Mas a lotação, a nomeação, não pode ser uma moeda de troca política absolutamente. Senão a gente vira a mesma coisa que a gente tá criticando hoje. Me chama que eu vou. Eu tenho interesse de me escorrer. E eu não tenho, pode falar pra todas as pessoas, eu não tenho uma vírgula que elas não podem me deixar de me perguntar. Pode me perguntar tudo sobre o aspecto pessoal, profissional e político. Eu adoro isso. A gente tem que se expor. Por quê? Quando vocês vão lá no meu escritório me contratar como advogado, vocês me perguntam todas as possibilidades do processo. Quem, eventualmente, no futuro, venha votar no nosso grupo como opção política pra mudar São João, tem que perguntar sim. Tem que saber o que eu penso. E a gente não pode, novamente, São João, ser enganado por trocagem de internet, onde as pessoas não se expõem. Não é porque você não tem instrução regular, com ensino regular, que você não pode pegar um microfone e falar o que você pensa. Isso tem que tomar muito cuidado. Nós já fomos enganados no passado, um argumento que eu não sei falar com o microfone. Não. Marcão de descoberto. Já falei com ele, vou falar seu nome. Marcão é uma pessoa que tem um jeito muito peculiar. Ô, rapaz, tudo bom. Ele dá a sua resposta. O Zé Maria Chumbin, ele dá a resposta. Conversa com qualquer vereador que tenha o mínimo de articulação, ele dá a resposta. Falar em microfone, falar em expor o que você pensa e deixar de se esconder, não é que você tenha que ser, tenha que ter educação formal, seja doutor em nada, não. Você pode dar a resposta com a linguagem que você tem, né? Com a linguagem da forma que você puder, mas se expressa, mostra o que veio. Porque vocês precisam saber, se vocês vão dar ao futuro perfeito a procuração para representar todos vocês durante quatro anos, vocês precisam saber o que ele pensa, como ele pensa e como ele vai agir, né? São João não pode ser enganado por mais quatro anos ao argumento que eu não sei falar, eu não sei isso, porque isso não funciona. Isso eu falo em relação a todos os adversários. Eu já falo para todos vocês. Se tiver debate, eu, ainda que esteja quilômetros na frente, nas intenções de voto, eu vou em todas. E que venham todos os adversários falar comigo, me criticar, me apontar. Eu adoro isso. Esse é um desafio que redobra nosso poder. É uma oportunidade que você vem falar o que você sabe. E nesse particular aspecto, minha vida é prefeitura. Eu tenho minha vida toda pautada em circunstâncias envolvendo prefeituras. Então, eu não tenho receio que vocês me façam pergunta alguma. Ainda que nessa fase, que é uma fase de encantamento, onde você vai chamar as pessoas, você quer seduzir as pessoas em busca do futuro voto, quando chegar o momento certo, você tem que ter a dignidade de falar, isso não tem como ser feito. Porque se você começa a agir na pré-campanha, na campanha, como você agiria se você estivesse lá no executivo, enganando as pessoas? É preferível você falar que não pode, do que você falar que pode ou vai fazer ou vai fazer ou não faz. Já cansamos disso. Obrigado. A Maria Elvira é o legado de um grande prefeito que São João querido fez. O doutor Antônio Jardes, queria uma salva de palmas pra ele, por favor. Então, é uma pessoa, além de ser um grande prefeito, ter sido um grande prefeito, ele é um dos grandes visitos que eu tive na propriedade rural que eu tenho aqui, né? É uma pessoa corretíssima, que ele dá prazer de a gente conviver. E ele me deu um grande presente. Eu costumo dizer que é um coi bravo, é a filha dele, Ana Paula. Ela que me levou lá na Maria Elvira. A Maria Paula, ela quando quer uma coisa, ela é uma pessoa obstinada, ela dá um jeito. Tem uns casos que eu não posso compartilhar com vocês até agora, mas eu vou me alugar muito. Mas ela dá a cabeçada, mas ela dá um jeito, ela tá lá. Quando ela quer, ela consegue. E aí